Música Nega de Babaluanda, filha do pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Música Nega de Babaluanda, filha do pai Oxalá, princesa negra de Angola, deusa do povo de lá. Música Nega de Babaluanda, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá. Música Nega de Babaluanda, filha do pai Oxalá, princesa negra de Angola, Música Nega de Babaluanda, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá, filha do pai Oxalá. Obrigado.